E que efeitos acha que a colonial te venceu na sua geração? Nós vemos, por aqui, estou ligado há pouco tempo, mas a guerra tem uma particularidade, nós somos muito maltratados, sabe? Porque esta coisa de pegarem jovens, treiná-los para matar, metê-los a matar e depois dar um pontapé no rabo, foi um tratado, chego aqui e é um tratado para lá. Não escolhi esse lado nenhum. Então, reparem, 38 anos depois deram uma pensão de reforma, foi a de Paulo Portas que a conseguiu, de 175 euros. Quer dizer, se reparem, nós fomos às centenas de milhares, deixámos tudo, deixámos a vida, batemos-nos como leões. Mas os casos de covardia são muito poucos, são insignificantes e construíam um paradigma de grande admiração em forças armadas, como por exemplo as inglesas ou as próprias americanas, que estudam o nosso fenómeno, como é que nós resistimos à guerra, àquela guerra, naquela extensão. Naquela extensão, reparem que a Angola é 14,5 vezes maior que Portugal. E o princípio do terrorismo em Angola ocupou logo duas vezes Portugal inteiro, em 1961. E nós controlámos aquilo tudo. É que, reparem uma coisa, nós, de intervenção, por exemplo, e em outras situações, o lembre era cerco, assalto, destruição e saco. Ou que fôssemos. Às vezes não havia lá um terrorista, ou se havia, fugiu. Quem é que apanhava era a população, eram os graçados. Quem é que fica para trás? São os velhos, as bens e as crianças. Nós já percebemos disso muito rapidamente. E os jovens têm conhecimento? Deviam ter. Como eu disse, as guerras de agora, como sabem, não têm nada a ver com a minha guerra. A minha guerra é romântica, pá. Olha, eu vou-lhe contar o episódio. Não é off, é verdade. Nós, uma vez, nós, claro, quando tínhamos já há 12, 14, 15 meses, já eram velhos batidos naqueles. Já saíram mais de guerra do que eles. Também não admiravam, eram mais assim, mais portalhotos, não é? E então nós começámos, nas aldeias que nós íamos cercar, normalmente eles deixavam as galinhas. Porque para fugir com as galinhas, elas para onde forem, cantam e eles, claro, deixávamos para trás. Então nós caçávamos, dependávamos a frio, fazíamos braço, em vez de queimámos a palhota, a obrigação era queimar a palhota, mas nós preferíamos queimar a lenha, deixar a palhota, ou apanhar a palha, fazer lenha, fazer braço e assá-las. Depois havia sempre limão ou piripide, tínhamos uns comprimidos tão hidratantes, que era para compensar a desidratação pela respiração, que queria assá-las. Pinhas aqueles comprimidos, dançava aquilo e bebia. E depois, uma vez, a Abadouros, no Sul, escrevemos uma mensagem, deixá-me muitas galinhas e o cabrito, mas o cabrito não o podíamos trazer, deixá-me ficar, deixá-me fugir. Não ia matar o bicho por matar, não, já não matávamos por matar. Comemos galinhas que nos tratávamos. Lá na terra deles, não trouxe medo. Não já aconteceu nada, felizmente. Normalmente isso paga-se, as previdências na guerra pagam-se com a vida. Mas a gente já era assim. E então escrevemos uma mensagem, comemos as galinhas todas. Nós éramos para aí 120 ou 130, desejámos uma mensagem lá e dissemos assim. Comemos as vossas galinhas. Passado, pai, um mês, fomos fazer uma operação perto daquele local, lá no caminho que passávamos, estava uma caixa de sapatos aberta, pregada numa árvore e tinha a nossa mensagem anterior. A resposta deles, sabe? Portanto, estas situações de guerra romântica, não é? Vocês, os novos, não chegam a ter. E isso é que era, de certa maneira, que amenizava a solidão, todos aqueles sofrimentos, faz ideia do que é, de quem está ausente de tudo em ambiente tão estranho, em circunstâncias tão dolorosas, estes episódios, uns e outros, uns e outros, nós não perdemos a vida. Nós podíamos morrer naquele momento, mas, enquanto vivêssemos, queremos viver, como pudéssemos. Sabemos que tem que escrever um livro, não sei se quer falar sobre ele. Este livro, a guerra na Guiné começou em 62, não é em 63. A guerra na Guiné começou em 62. Começou, como começou em Angola em 61, ou seja, começou com matanças de inocentes. Em Angola foi no norte, no Congo. Na Guiné foi no norte também, curiosamente, com a fronteira com o Senegal. E, então, na região, achava-se Cachum, na altura chamava-se Teixeira Pinto. Aquela região foi toda assolada por MLG, Movimento de Libertação da Guiné, que é posterior ao fundamento do Pai de Giacê. E que se associaram nessa altura. Mas, depois, o MLG era apoiado por Senegal. E pelo Ocidente todo, por Estados Unidos, etc. E a Pai Giacê procurou o apoio da União Soviética e dos comunistas. Mas o Amigo Cacabral, por isso eu tenho uma grande admiração por ele, e ele pegou-se parou-se. Aquilo foi naquela região ali do norte, na região do Teixeira Pinto, Varela e Suzana. Varela e Suzana era o Algarve da Guiné, tinha praias de areia, que era uma coisa rara. E mataram isso. E começou em 62. Depois o Cabral desassociou-se do MLG, porque o MLG era fundado por um senegalês que tinha combatido na Guerra da Argélia. E, então, fez um ataque militar a Tito. O primeiro ataque militar a Tito foi, realmente, em janeiro de 63. Mas a guerra, praticamente, foi em 62. E, enquanto a Guerra da Guiné de Angola foi comorada, falada, etc. Da Guiné ninguém fala. E, por isso, eu disse... Eu não falo da Guiné. Quem derrotou, quem concedeu a independência a Angola e a Moçambique foi o Amigo Cacabral. Foi ele que nos fragilizou ao ponto de sermos brigados a rear. Não foi-lhes de Angolano, nem nada, que eles já tinham... Coitadijo que eles estavam. Foi o pai de José e o Cabral, o gênio dele. Conseguiu e disse sempre o que fazia, e acertou sempre. E, então, eles podiam ler para lembrar que a guerra e todo o desmoronamento chamado Império Português, o que é? Foi na Guiné que foi tirada as bases. Foi sempre na Guiné. E tem, veja isso, você veja. Em 1974, a Guiné tem 32 mil quilómetros quadrados. Nós tínhamos lá 45 mil homens. 1,8... 1,6 ou 1,8 soldados por quilómetro quadrado. A Angola é 45 vezes maior do que a Guiné e tinha a mesma força. Ou até menos. Que é 45 vezes maior que tinha a mesma força. Portanto, a guerra, a densidade da guerra, e a densidade, sobretudo, é muito diferente. Mas são coisas próprias de quem estuda guerras e tal. Eu não sou muito dado a estuda guerras, falo daquela que eu andei e da maneira como é que a gente agia e aprendia, tentava aprender e tal, para se safar dela. E se pudesse dar um tiro sem matar a Guiné, melhor. Não queria levar. Nós lá. Se a gente pudesse dar uns tiros e do acertar a Guiné também, não acertava. Agora, vamos lá para cá. Tem uma fotografia bonita atrás. Isso é contra a capa. Essa era uma fábrica de escasco de arroz. O sul da Guiné é muito rico em arroz. E os guineenses, a dieta deles é a base do arroz. Isto esteve na mão deles. Nós é que fomos, a minha unidade de intervenção, é que foi ocupar isto, conquistar isto. E então, eu, está aqui, pusamos aqui a bandeira nacional. Isto era a parte, chamamos-se, o alçado principal da fábrica. Nós fizemos uma operação com a conta aqui, ocupámos isto e pusemos a bandeira nacional. A primeira coisa que fizemos. Como a sério? Sim, foi a bandeira nacional. Não foi logo andar à cata deles. Foi primeiro pôr a bandeira, depois fazemos o nosso trabalho. Sabe que um segundo naquela vida é uma eternidade. Agora, imagina as eternidades de tantos segundos que nós vivemos aquela vida durante dois anos. São muitas eternidades seguidas. Se puserem a contar, vamos regressar à idade da pedra, do gelo, ou qualquer coisa. De certa maneira, tenho muito respeito pelas centenas de milhares de militares que se bateram no ultramarco como soldados. Todos os indicadores, todos os estudos mundiais revelaram sempre que o mural, a têmpera do soldado português foi sempre normal. Não dizem que é excepcional, foi sempre normal. E já não aconteceu com os outros quadros. Alguns muito fracos, muito frágeis. E como as invasões francesas ainda são recentes, relativamente recentes, é que nós combatemos o imperador, o império francês. Eu trago aqui à citação o duque de Ellington, que foi organizar aqui e formar os soldados, etc, etc. Sabe que na história é assim um bocado parque a contar isso. Até à batalha de Wartlow, a base, os grandes soldados do Ecoleide foram os portugueses. Foi daqui até lá, até à Bélgica, não é? Lá para aquas lados, em cima de Napoleão. E depois ele já estava reformado, já estava fora. E a Inglaterra teve um problema no Afeganistão, por causa daquele negócio do ópio, houve ali uma competição chamada negócio do ópio com a China e teve um problema lá no Afeganistão e a Reina Vitória mandou-os chamar, disse, sério, vá resolver o problema do Afeganistão. E sabe o que é que ele disse o D.C. de Alim, mas tem que levar soldados portugueses. Portugueses, porque não temos. Temos, mas eu com aqueles posso ir ao fim do mundo e com os nossos nem sempre. E a verdade é que nem foram soldados portugueses para o Afeganistão naquela altura, foram agora. E o D.C. de Alim também já estava velho. Já estava na minha não sei quantos sabes, também não foi. Mas isso, nós não temos que ter desonro nenhuma pela saga que nós temos. Fizemos um asneira, provavelmente, em 1400, a geração ínclita, agora vista, fizemos uma asneira de nos fazer. Nós tínhamos um milhão de habitantes e constámos o mundo. Isso não é possível, não é? Mas, mas também tínhamos razão para isso. Porque nós saímos da Algevarrota com o poderio espanhol, que era, ou o sol nunca se punha, o poderio espanhol sabe que era a Alça, não podíamos fazer nada na Europa, estávamos entalado e houve um que era o Azambúrja, não era um bispo, que era o, que era o, ministro das Finanças, o senador João Pereira, disse, vamos para o mar, aquilo nós só temos é que vencer as ondas, o resto é tudo nosso. Pronto, e foi o que fizeram. Obrigado por que você considerasse esta entrevista. e aí, e aí, Obrigado.